Neste momento, daremos a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro José Leite Pereira Filho, vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Doutor Iabrude, doutor Luiz Garcia, deputado Júlio Seneguini, Graciosa Pauletti. Gostaria de, primeiramente, me juntar ao deputado Seneguini, quando disse que a Telebrasil está de parabéns pelo tema escolhido. Efetivamente, o tema do painel, a inclusão social, para a qual contribui a convergência e a inclusão digital, é bastante atual. E, como tal, tem despertado o interesse de todos os países. Eu falo da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação. Os resultados dessa cúpula, realizada em primeira fase em Genebra e a segunda fase na Tunísia, demonstram, de forma inconteste, a importância das comunicações como elemento para o desenvolvimento social e, consequentemente, para a construção da sociedade do futuro. Os documentos finais dessa cúpula, assinados por todos os chefes de Estado, ao mesmo tempo em que ressaltam a importância do desenvolvimento social, deixam bem clara a necessidade de evolução das tecnologias convergentes de informação e comunicação, chamadas TIC, de forma a atender aos cidadãos. Nesse sentido, a Declaração de Genebra e a Agenda de Tunísia destacam inúmeros temas relacionados à governança global da sociedade da informação, tais como privacidade, segurança, recursos técnicos essenciais e conectividade, sem perder o foco principal da inclusão digital. A criação de mecanismos que promovam o acesso do cidadão à informação foi o ponto focal de toda a discussão e dos resultados produzidos. Ao final das discussões, entretanto, restou claro que os mecanismos existentes de governança global para os temas relacionados à sociedade da informação, e mais especificamente à internet, não permitiam a participação de forma coordenada de atores dos segmentos de governo, da sociedade civil, da iniciativa privada e da academia, principalmente daqueles países em desenvolvimento ainda. Mesmo com a existência de um sem número de fóruns especializados, a participação da sociedade nessas discussões ficava limitada a grupos técnicos específicos, oriundos de países já desenvolvidos e com necessidades bem distintas.